Fala aí galera, voltamos aí para mais um gameplay aí de Remy, vamos lá, versão PC, vamos continuar aqui o nosso gameplay. Vamos lá. 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 Ha! . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.